. . . . . . . . . Não, 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 não. Viu? Tá bagar caro isso? Viu? Ainda não, filha. Se você pegar, você afogado, ele. Você já tá ligado. Nem nada bagunçado. Nem nada bagunçado. Viu? Se você tiver na doida, você já não treina. Não, filha, detetua-tua. Vira bem, filha. Coloca uma pedra, amarratazinho por aqui. Desgamar com o cunhão. Tô infeliz, homem. Mas vou me contar com isso. Aparece! O venha da desgama. Ele é o venha. Desgraçado. Aí filha das coisas. Desgraçado da pele. Vem cá! Amor de safado. Vem cá! Diz sem vergonha. Viu? Me lascar, porra. Vai me pagar, Ronaldo. Viu? Primeiro dia de trabalho desse homem. Vai me fazendo raiva, rapaz. Viu? Fazendo raiva que nem a desgama, porra. Oxi! Desgraçado, homem. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Seu porra! Me espera! Safaro! Vem cá! Eu vou de mulher de canto de espinha, viu? Viu? Vem cá! Vai pagar, amigadinho. Vem cá, Pelo번che! Vem cá! Vem cá! Vem cá com Zé! Vem cá com Zé! Vai pagar e tem débito! É agora, viu? Não para de manipulate não! Viu? Vou dar na doença. Quando você me pagar sirve, eu lhe obedeixo Ele está tudo bem, não sei se não está tudo melhor. Quer levar o outro banho? Quer? Ó, tem uma coisa. Eu vou de perto. Como é meu compadre com tu? Se eu vou me pegar de volta. Não é meu compadre com tu? Pode rouco. Pode rouco. Vou ver. Vou ver. Vou ver. Espera. Espera, senhor. Espera aqui. Espera aqui. Espera! Viu? Tava noipaiado, fazendo raios. Viu? Fiz avisar mais muito. Estou infeliz, homem. Fiz avisar. Viu? Vem cá, vé, está chancando, Esse infeliz, hein? Você sabe o que está achando, cara? Desgraçado, rapaz! Ronaldinho, para de brincadeira, Ronaldinho! Para de brincadeira, seu peste! Para o quê? Tu está... Tu não tomou remédio não, seu porra! Filiz! Hoje eu tiro o dia para fazer raiva a eu, rapaz! Hoje eu tiro o dia para fazer raiva a eu! Viu? Não aguento! Viu? Pensava que essas porra de anão! Era gente boa! Ele vai vir! Ele vai vir almoçar! Ele vai vir almoçar lá para o tal com ele! Não é que ele vem almoçar! Desgraçado e feliz, rapaz! Viu? Vai para uma merda, homem! Ele vai ver como fazer o fim! Só tem paciência, pessoal! Ele é uma criança! Ele é uma criança! Ele é uma criança sem vergonha! Ele é uma criança sem vergonha! Também de jeito não tem, não! Mas safadeira tem de sobra aí! Safadeira tem de sobra! Viu? E da peste! Desgraçado, rapaz! É infeliz, homem! Viu? Deixa o chapéu dele aí! Que leve o corpo para o tal com ele! Vai, rapaz! Leveu! Leveu um banho! Ainda leveu uma surra! Viu? Leveu um banho e leveu uma surra! Viu? Não dá peste! Que engraçada! Não tem de sobra! Não tem de sobra! Olha a senhora! Não tem de sobra! Não tem de sobra! Ele nem deixa! Ele nem gosta de sobra! Entendeu? Você só sabe reclamar, reclamar, reclamar. Oxi! Foda coisa. Aprender isso ainda não foi? Levar a ciban, levar as duas pizzas. Quem que eu faço aqui agora com tu? A tua sorte que tu é criança, pai. Criança? Algo foi pago e mostrar lá de acordo com o que você achar criança. Caramba! Olha o que eu fiz aqui nesse parque todinho. Vai vir a vaquejada e você nem me agradece. Marpa, o tanto que eu já te ajudei, homem. Ajudou em que? Diga, você me ajudou em que? Me ajudou em que? Eu? Você vai me humilhando. O salário lá embaixo, olha. Olha, eu vou ser difícil. O salário é do seu tamanho. E eu não faço o quê? Mais o quê? Tem gente aqui que não faz nada que eu faço. Viu? E você também, hein? Como patrana, para você trabalhar. Mas não vai ficar vida boa na rede dançando, não. Viu? Você não paga o salário do seu pai. Cala a boca, seu pet. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, seu pet. Cala a boca. Viu? Cala a boca. Eu faço tudo o que eu faço para você. Você não diz que eu sou ruim, rapaz. Cala a sua boca, seu pet. Viu? Cala a sua boca. Viu? São infeliz das costas loucas. Viu? Você não vale perda. Viu? Você... Viu? Essa geladeira está quase cheio. Não está tendo cheio, não. Hoje nela, não. Está quase boa, viu? Está quase... Sai daqui! Vai casar de vazeira, Ronaldinho. O que eu vou fazer com você? Venha. Ronaldinho. Não faça raiva não. Pelo amor de Deus, Ronaldinho. Quem está fazendo raiva com você? Olha. Três meses estava atrasado. Não pegou nada. Eu estou aqui sem ver minha família no caso de você. Já faz três meses que eu não vou na minha cidade. Viu? Espera no seu salário. Já mudei para o processo. Já fiquei advogado. O quê? Vai mudar o quê? Já mudou o quê? Já mudou o quê? Está advogado. Para quê? Para quê? Vai me processar. E essa maneira pega no lado, pega no lado, pega no lado. Não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Filiz. Te dou a dormir, te dou a comer, te dá desganso. Eu sou ruim. Ai, vida, pede. Desgastado, rapaz. Você está infeliz, homem. Viu? Você sabe pensar, mano? Tem uma desgraça dessa? Viu? Está desgamado, rapaz. Tem que pagar. Esse filho não vai me pagar esse banho. Eu vou cuidar com ele. Vou esperar. Agora que tiver do menino na rede, eu lasso com ele. Viu? Lasso com ele. Viu? Filho das costas da louca. Está aqui o remédio para a gente dar os carvalhos. E ele nem aparece aqui. Mas ele está aqui fazendo besteira. Ó, ó, ó. Ó a vida. Olha a vida. E assim nada. Abra, vá. Abra, vá. Abra, vá. Suba daqui, vá. Suba daqui, vá. Suba daqui, vá seu pé. Suba daqui, seu pé. Suba. Vá, seu infeliz. Viu? Acho que não tem você aqui mais aí, irmão. Viu? 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 Viu. Vamos lá, velho, me mata do coração, não pula-se. Espera aí, você mudou de cara. Quê? Espera aí, velho. Dá pra ele.